Eu estava aqui terminando uma aula do meu curso e recebi uma mensagem de uma aluna que eu achei bem interessante e a mensagem era mais ou menos o seguinte Ô professor, o que faz o servidor da justiça eleitoral durante o período eleitoral, na prática? Eu achei aquela pergunta interessante, lembrei-me que não existia aqui no canal um vídeo específico sobre isso e resolvi trazer esse vídeo pra você Pra começar, é importante esclarecer que existem dois grandes grupos de servidores, digamos assim Os servidores que trabalham nos cartórios eleitorais do interior e os servidores que trabalham na capital especialmente na sede do tribunal E isso faz muita diferença especialmente nas eleições municipais É que nas eleições municipais, as zonas eleitorais do interior, elas são responsáveis por tudo que envolve as eleições Nas eleições estaduais, já é um pouquinho diferente porque, por exemplo, requerimento de registro de candidatura, julgamento de prestação de contas Tudo acontece no âmbito do TRE, não fica nos cartórios eleitorais do interior E isso gera uma massa de trabalho gigantesca E tudo que eu vou falar aqui é relativo à eleição municipal porque no momento nós estamos presenciando uma eleição municipal Pra começar, quero deixar bem claro que quando chega o período eleitoral especialmente em eleições municipais a quantidade de trabalho, a quantidade de demanda dentro do cartório eleitoral ela aumenta, sei lá, 8, 9, 10 vezes ou mais E nem sempre os próprios servidores do cartório eleitoral dão conta do recado Por exemplo, hoje no cartório eleitoral que eu trabalho somos eu de analista e uma técnica judiciária que é a chefe de cartório Pensou dois servidores responsáveis por organizar uma eleição em dois municípios A nossa zona abrange dois municípios? Cara, não tem jeito Só que, além de nós dois, nós temos também mais dois servidores que são requisitados Servidores que são de outros órgãos Um é um servidor municipal e a outra é servidora estadual que foram requisitados pra trabalhar conosco independentemente do período eleitoral ou não Mas ainda assim, esses quatro servidores não dão conta do recado não Aí quando chega o período eleitoral A legislação permite que servidores sejam cedidos emprestados para a justiça eleitoral durante aquele período de eleição Geralmente ali, no máximo seis meses eles ficam emprestados para a justiça eleitoral pra trabalharem, pra darem fluxo a todas as atividades inerentes às eleições Em regra, são servidores municipais que irão trabalhar provisoriamente na justiça eleitoral Terminou o período de eleição, eles voltam lá para o município Durante as eleições, nós temos um marco muito importante que é o dia 15 de agosto que é a data limite para a apresentação dos requerimentos de registro e candidatura Estou falando aqui das eleições municipais Então, a partir do dia 15 de agosto os prazos eleitorais passam a ser ininterruptos Eles não se suspendem aos sábados, domingos e feriados Em outras palavras, nós vamos ter que trabalhar todo dia Do dia 15 de agosto a 19 de dezembro Todo sábado, domingo e feriado nós estamos trabalhando Claro, quando eu falo nós estamos trabalhando é que a justiça eleitoral estará de plantão Mas os servidores fazem um rodízio Então você não precisa trabalhar todo dia de sete dias da semana Às vezes você vai trabalhar no final de semana num sábado no outro no domingo Você trabalha no feriado E claro, gente, você vai receber por isso A Lei 8.112 garante as suas horas extraordinárias de trabalho com uma retribuição pecuniária extra Alguns tribunais pagam em dinheiro Outros pagam em banco de horas Outros dividem uma parcela em dinheiro Outra parcela em banco de horas Mas você vai receber por isso E, de vez de passagem, é uma época muito boa para o servidor em termos financeiros A rotina interna do período eleitoral vai depender muito também de cada zona eleitoral do interior ou vai depender muito de cada sede do tribunal Vai variar de TRE para TRE e vai variar de zona eleitoral para zona eleitoral E digo isso porque o chefe de cartório no interior, por exemplo é que vai definir como vai ser feita a rotina como serão distribuídas as atividades dentro do período eleitoral Ô Fabiano, e quem é o chefe de cartório? Pode ser um técnico ou um analista Não existe uma resolução que diga tu tem que ser o analista ou tem que ser o técnico ou tem que ser bacharel em direito Não existe isso E para ser chefe de cartório o servidor recebe um adicional de R$3.600 mais ou menos Já estou levando em consideração o reajuste que a gente teve que a última parcela é agora em fevereiro de 2025 Uai professor, então ser chefe de cartório é mão de mais da conta? Receber R$3.600? É, você recebe um pouquinho a mais porque você também vai ter algumas atividades extras no seu dia a dia você vai ter uma função de chefia Mas o primeiro passo é assinar o seu termo de posse começar a trabalhar para depois começar a exercer a função de chefe de cartório Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo da cartada final TSE que é o meu evento 100% gratuito para te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para garantir de uma vez por todas a sua aprovação nesse concurso do TSE assinar o seu termo de posse e já estar trabalhando nas próximas eleições Clica no link aqui embaixo e aí você vai entrar no grupo do WhatsApp, viu? Lá no grupo do WhatsApp vamos te passar todas as informações inclusive os materiais complementares Durante o período eleitoral de uma forma bem resumida eu costumo dizer que nós temos cinco grandes frentes em um cartório eleitoral do interior Pode ser que dependendo do cartório eleitoral alguém venha dizer aqui Oh professor, você falou isso aí mas aqui no meu cartório é diferente por isso, por aquilo Não sei, é porque varia vai depender da chefia vai depender do TRE mas eu estou colocando aqui cinco grandes frentes que eu acredito que vão existir praticamente em todos os cartórios eleitorais do interior Primeiro, organização dos mesários sem a participação dos mesários não tem eleição E olha, isso dá um trabalho danado rapaz porque você tem que intimar os mesários tem que ter aquele comprovantezinho falando, né? Oh, o mesário foi intimado Aí depois você tem que treinar esses mesários você tem que verificar se os mesários, por exemplo numa época de eleição não tem parente com algum candidato Imagine cidadezinha do interior Imagine eu, por exemplo que trabalho numa cidade que tem 20 mil eleitores e a outra tem 14 mil eleitores Todo mundo é parente de todo mundo Isso dá um trabalho gigantesco Segunda grande frente Garantir que as sessões eleitorais irão receber todo o material necessário para que os mesários possam trabalhar Aí a gente tem que organizar os cadernos de votação as canetas que vão ser enviadas os materiais de anotação a logística das urnas Tudo isso já é uma segunda frente de trabalho que também dá uma demanda gigantesca Terceira, preparação das urnas eletrônicas Na maioria dos TRS as urnas eletrônicas costumam ficar na capital e quando chega a época de eleição essas urnas são enviadas para as cidades do interior Quando essas urnas chegam aí começa todo aquele processo de tratamento até que ela é colocada no dia da eleição lá na sessão eleitoral É necessário, por exemplo inserir dentro das urnas as mídias dizendo quem vai ser o candidato os dados dos candidatos e aí existe todo um processo que é público o Ministério Público vai acompanhar o AB vai acompanhar os partidos vão acompanhar qualquer cidadão pode acompanhar por exemplo, esse período que está sendo dado carga nas urnas qualquer pessoa pode acompanhar e isso também dá um trabalho muito grande porque coloca a urna da caixa tira a urna da caixa tem que ter um espaço grande para você fazer isso faz parte do processo tanto nas eleições municipais quanto estaduais A quarta frente de trabalho que na época da eleição também bomba é a fiscalização do processo eleitoral Quando eu falo fiscalização aqui é porque os servidores vão ter que verificar se realmente os candidatos estão fazendo propaganda eleitoral regular como é que os candidatos estão gastando os recursos de campanha a gente tem que fiscalizar antecipadamente vão chegar muitas representações por propaganda eleitoral irregular no cartão eleitoral vão chegar comunicações tem um sistema hoje que se chama Pardal que é um aplicativo desenvolvido pela justiça eleitoral para receber notícias de propaganda eleitoral irregular então isso aí também, gente demanda muito dos servidores especialmente cidade do interior que é uma briga muito pessoal entre A e B geralmente é assim tem dois grandes candidatos A e B e o pau quebra entre eles então toda hora uma representação chegando e aí você tem um prazo muito curto geralmente os prazos são de 24 horas 48 horas então a coisa é muito complexa você precisa acelerar ao máximo então isso também exige muito dos servidores e tem uma quinta frente que vai acontecer pouco depois das eleições que é o período de análise e julgamento das prestações de contas de campanha lógico que isso não precisa acontecer exatamente dentro do período eleitoral que termina 19 de dezembro dos candidatos eleitos sim as contas têm que ser julgadas antes da diplomação porém as contas dos candidatos que não foram eleitos podem ficar para o ano seguinte sem problema quanto mais rápido foram julgadas melhor essas são as cinco grandes frentes de trabalho por exemplo que nós vamos ter que desenvolver durante o processo eleitoral óbvio e tem muito mais coisa a ser feita fora isso o próprio dia da eleição é um exemplo no dia da eleição nós chegamos no cartório em torno de 4 horas da manhã 4, 4 e meia e saindo de lá só Deus sabe que momento na última eleição nós saímos do cartório eleitoral por volta de meia noite chegamos lá 4 horas da manhã saímos por volta de meia noite quase 24 horas ligado trabalhando e não tem como ser diferente porque a eleição tem que acontecer nós servidores da justiça eleitoral nos preparamos durante um ano e meio para que a eleição aconteça com maestria por isso é que vocês recebem essas informações tão rapidamente por isso é que em poucas horas a gente já sabe claramente quem foram os candidatos eleitos porque tudo é feito com muita maestria com muita organização e com muita dedicação por todos os servidores da justiça eleitoral e em breve você também estará nesse time conosco inclusive vou deixar aqui embaixo o link para você participar da cartada final TSE porque lá você vai aprender um passo a passo para tornar muito mais fácil o seu processo de preparação e aumentar e muito as suas chances de aprovação nesse concurso bora e até a próxima tchau 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 tchau